Mas é muito importante que cada um de nós tenha compreensão do momento histórico que nós estamos inseridos. Porque o grande problema do homem comum é não ter a menor noção do seu papel para a história e do momento em que ele está vivendo. Então a história é basicamente isso, é ter essa compreensão do momento histórico que você vive. Mas para isso a gente precisa compreender o que se passou antes. E infelizmente nós que estamos aqui nesse momento da história, século XXI, nós estamos num momento muito ruim da história. É o momento duro da história, para nós cristãos sobretudo. E se a gente não compreende isso, vai ficar pior ainda. Então a verdade hoje libertará, como dizia nosso Senhor, a verdade é que liberta. E para conhecer a verdade, precisa conhecer a verdade. Então, e essa verdade, ela se dá dentro de uma compreensão teológica da história. Então, ao contrário do que dizem os nossos inimigos, porque nós temos inimigos, somos inimigos da fé cristã, a história não é materialista. Ela não se resume a esse mundo apenas. Certo? Porque Deus, nosso Pai, nosso Criador, Ele não nos criou para essa vida apenas. Ele nos criou para a eternidade. Por acaso, o pecado nos levou a essa situação que nós estamos. Então, o padre Pierre Manuel escreve um livro chamado O Drama do Fim dos Tempos. Ele diz o seguinte, no final, tudo vai ser um grande drama religioso. Então, todo o drama do anticristo vai ser um drama religioso. E isso que a gente vai falar aqui hoje, passa por isso também. Passa por esse drama religioso. E vocês vão, dentro do que eu vou procurar explicar aqui, vocês vão ver que é exatamente isso. Então, veja bem, durante o período medieval, que se costuma dizer por aí, que era a Idade das Trevas, a Idade do obscurantismo, da ignorância, da superstição, e que, portanto, pela Idade Média ser um período obscurantista, um período de gente afeita a superstições religiosas, não se buscava um progresso material. Então, os inimigos da Igreja vão repetir essa história de que, durante o período medieval, houve uma estagnação tecnológica. De certa maneira, a gente pode verificar isso, fazendo uma retrospectiva da história, a gente vai verificar que, até o século XVIII, a humanidade estava meio que estagnada tecnologicamente. Vocês observam que, após a Revolução Industrial, ou seja, 1870, começa um processo de desenvolvimento da técnica que vai chegar até onde nós estamos hoje, com isso aqui, que é uma coisa impressionante. Está certo? Agora, nem os antigos e nem os medievais eram idiotas, como eles dizem. A questão é que eles compreendiam, tanto os antigos pagãos, quanto os medievais cristãos, entendiam que a vida, essencialmente, é religiosa, e que, portanto, o homem não foi feito para esse mundo. Então, a finalidade do homem é a vida eterna. A Igreja Católica, ela cristalizou esse sentimento que os pagãos tinham, que era deformado pelo paganismo. A Igreja Católica purifica isso e condensa a sociedade medieval. Portanto, o homem medieval, ele sabia que a existência dele tinha um fim específico, que era a salvação da sua alma. E, portanto, não cabia ao homem ficar preocupado com questões técnicas. Eles viviam segundo o que era necessário ao homem, mas que essa necessidade do homem não fosse maior do que a necessidade da sua salvação eterna. Então, por isso que eles vão dizer que estagnou. porque, de fato, nós não precisamos dessas coisas. Essas coisas aqui, no final das contas, elas podem facilitar a nossa vida de várias maneiras diferentes, mas elas não são necessárias para a nossa salvação. Pelo contrário, muitas vezes elas vão se tornar um perigo muito grave para a nossa salvação. Agora, por outro lado, nós não temos como voltar e destruir isso aqui tudo, fazer como os ludistas da Revolução Industrial, que vão destruir todas as máquinas. Não podemos fazer isso. Então, de alguma maneira, a gente precisa conviver com a técnica. Ela já está inserida no mundo. O mundo não vai voltar ao que era antes. O que nós temos que fazer é compreender os mecanismos que estão por trás dessa coisa toda e buscar a nossa santificação e, como eu disse ontem, lutar pela igreja. Porque sem a igreja, a gente não consegue também. Então, essa crise que o mundo passa, ela atinge muito a igreja por essa razão. Porque se a gente não tem a igreja, se a gente não tem a igreja católica, a nossa mestra, a nossa arca de salvação, a gente fica à deriva de um mar revolto e vamos nos afogar. Vamos nos afogar. Então, o ataque maior foi contra a igreja. O ataque maior foi contra os princípios que a igreja sustentava, os princípios civilizacionais que a igreja sustentava. Então, antes de entrar nesse assunto aqui, eu vou fazer um resumo rapidinho sobre a doutrina modernista, que é muito complexo, porque o Papa São Pio X, ele faz o raio-x dessa situação. A Pachende, não é uma encíclica fácil de ler, ela é bem extensa, mas era necessário que fosse assim, porque ele tinha que dar todo o esquema deles, entendeu? Mas, a gente pode resumir, para vocês entenderem didaticamente, a gente guarda aí os três ismos do modernismo. Subjetivismo, agnosticismo, e imanentismo. Essas três coisas aqui destroem a religião completamente e transformam a religião naquilo que as pessoas hoje pensam que é religião. Então, as pessoas, elas foram vítimas de um grande engano, porque, se você perguntar para qualquer pessoa hoje o que é religião, ela vai te dar uma definição completamente dentro disso aqui. Então, vamos lá, o subjetivismo é o primeiro ataque contra a nossa inteligência. Como é que a gente compreende as coisas? Como é que a nossa inteligência funciona? Então, a nossa inteligência tem um processo de abstração, processo de abstração é o processo de percepção das coisas, porque nós temos os sentidos, os sentidos externos, e os sentidos externos dá a percepção das coisas, a visão, o tato, o fato, a audição, e assim a gente vai percebendo o mundo que está à nossa volta. Depois desse processo, nós temos o processo do juízo. Esse processo do juízo, ele passa também pelos nossos sentidos internos, e nós temos sentidos internos também. é a nossa memória, o nosso senso comum, a nossa capacidade de fazer cálculos. Os animais também têm isso, estimativa. Então, nós temos os sentidos comuns que nos ajudam a entender as coisas na sua essência das coisas. Então, essa essência das coisas, os filósofos antigos chamavam de universais. São os universais. São Tomás dizia que as coisas antes dela existir, elas estão no intelecto divino. Elas estão no intelecto divino. Depois, quando elas são criadas por Deus, elas são essências. E a nossa inteligência, quando capta essas essências das coisas, elas formam conceitos. Formam os conceitos das coisas. Ou seja, independente das aparências, nós sabemos o que as coisas são. Entende? Por isso que se diz assim, não julgarem conforme as aparências, porque a gente precisa entender a essência das coisas. Então, por exemplo, essa mesa, ela é uma mesa que tem uma determinada cor, determinado material, e a gente sabe que ela é uma mesa. Se ela fosse diferente, se ela fosse de vidro, de madeira, de outro material, de plástico, com outro formato, podia ser redonda, uma outra aparência completamente distinta. Mas, mesmo assim, a gente saberia que ela é uma mesa. uma criança é capaz de fazer essa, perceber a essência da coisa, o que a coisa é. E, depois disso, a gente faz, por isso que os nossos pais diziam assim, crianças, tenha juízo, porque o juízo é a capacidade que nós temos que, depois que a gente compreende a essência das coisas, a gente faz a distinção das coisas. então, isso aqui é uma mesa e isso ali é uma cadeira. O juízo é fazer essa distinção das coisas. E a gente faz isso com a certeza, porque os nossos sentidos estão demonstrando para nós e o nosso sentido interno faz com que a gente tenha a certeza do que as coisas são. Então, isso é o juízo. Todos nós fazemos juízo. O que está errado é a gente fazer o juízo de forma desproporcionada e de forma injusta. Então, fazer juízo é uma coisa natural do ser humano, porque sem o juízo a gente não faz o passo seguinte da nossa inteligência que é o raciocínio. Então, a nossa inteligência está muito bem ordenada assim, abstração, juízo e o raciocínio. não vai ordenada assim. Agora, o que diz essa doutrina subjetivista? Essa doutrina subjetivista ela se limita a afirmar que o homem só é capaz de perceber as coisas pelos sentidos. Ela é só na abstração. Então, você percebeu as coisas pelas aparências das coisas conforme o sentido demonstrado. E só isso é possível ao homem. E o homem, então, não é capaz de dizer o que a coisa é na sua essência. Então, eles negam a existência dois universais. E essa doutrina subjetivista ela é chamada assim porque ela faz do sujeito o senhor da verdade das coisas. Eu disse antes que o processo nosso de inteligência ele de certa maneira para a gente aceitar como a inteligência funciona a gente precisa ser humilde para aceitar as coisas conforme as coisas são. As coisas que comunicam para mim o que ela é. É a mesa é mesa e ela comunica para mim que ela é uma mesa. Ela não é uma mesa porque eu quero que ela seja uma mesa. Ela é uma mesa porque ela é uma mesa. E a minha inteligência precisa aceitar isso. a isso que nós chamamos de verdade. A verdade ela é de certa maneira é algo que está fora de nós e a nossa inteligência precisa aceitar essa coisa. Parte do objeto. Portanto a verdade ela é objetiva. É o objeto que comunica para nós o que ele é. E quando o homem nega isso com essa doutrina subjetivista ele faz do homem o autor da verdade. a verdade é o que o homem quer que seja. Por isso ela é chamada subjetivismo porque é o sujeito que é o protagonista do processo. Essa doutrina subjetivista ela é moderna e ela é uma anomalia na história. Os antigos mesmo os pagãos não eram subjetivistas. com licença com licença bonita. No período da antiguidade que os modernos dizem que os antigos eram estúpidos eram burros se eram burros não fizeram a pirâmide do Egito aí vão dizer que fosse extraterrestre que vieram e fizeram por eles. Mas como eram burros se fossem burros não tinham capacidade de fazer aquele negócio lá. E o no entanto os modernos se acham com a inteligência o supra-sumo da inteligência e são capazes de negar a própria inteligência com o subjetivismo porque é a negação da verdade. Por isso entra na ideia relativista não tem verdade cada um tem a sua própria verdade porque o sujeito é o próprio é o próprio homem é o homem é que determina o que é verdade o que é verdadeiro. Até aí está fácil de entender ou está complicado? Para entender? Porque o segundo passo vai ser o agnosticismo essa palavra aqui significa o arco de negação não conhecer então se o subjetivismo afirma que não é possível conhecer a essência das coisas universais então o homem não é capaz de conhecer nada o homem é agnóstico não é capaz de conhecer nada ora isso daí é uma é um passo para apostasia porque você está desconfiando de Deus então Deus fez o que com a gente nos enganou né ele ele fez o mundo todo para nos enganar porque a gente não é capaz de conhecer as coisas então por que nós temos razão se nós não somos capazes de conhecer as coisas percebe o homem de revolta né contra Deus é e aí o agnosticismo ele vai ele vai dizer o seguinte no campo religioso né ora se a gente não se a gente não tem a capacidade de conhecer as coisas na sua essência muito menos capacidade para conhecer Deus logo né é o que é Deus né então Deus não é não pode ser algo que está fora do homem porque todo o conhecimento do homem segundo eles tem que partir do próprio homem eles não reconhecem nada que esteja fora do homem ora se o objeto ele não pode revelar para nós o que ele é né pelos universais muito menos Deus então esse princípio do agnosticismo vai levar ao princípio do imanentismo Deus está no homem então eles vão dizer o seguinte o que existe na verdade é uma uma necessidade de Deus que o homem tem naturalmente como o homem ele é incapaz de conhecer as coisas ele precisa acreditar em alguma coisa ele precisa acreditar em alguma coisa por quê? porque nada é certo para ele então ele precisa acreditar que existe um Deus portanto a existência de Deus é uma necessidade do homem veja não é Deus que existe por si mesmo e que se revelou ao homem não Deus é uma necessidade do homem e a partir dessa necessidade o homem a partir dele mesmo ele projeta para fora dele um Deus no qual ele vai acreditar e é por essa razão que segundo eles todas as religiões são boas porque não se trata de ter uma revelação de uma religião verdadeira se trata de uma necessidade religiosa do homem e como o homem ele precisa acreditar em Deus dependendo da sua cultura do seu local de origem ele vai projetar um Deus segundo essas necessidades por isso os budistas projetam um Deus do budismo os hinduístas vão projetar os deuses lá do hindu e assim todas as religiões vão ter os seus deuses então o princípio maior é a necessidade que o homem tem de Deus isso é a doutrina imanentista então se você perguntar para as pessoas hoje de um modo geral elas vão dizer as coisas nesses termos como se a fé fosse um sentimento religioso e que a gente precisa de acreditar nesse Deus e viver em paz e viver bem com todo mundo e assim todas as religiões são boas essa doutrina modernista foi que penetrou na igreja através do concílio vaticano segundo e eu sinto muita tristeza de dizer essas coisas mas infelizmente é assim que essas coisas são e é muito fácil verificar isso quando vocês vão numa igreja católica e você vê o padre dizendo essas doutrinas por exemplo eu fui no casamento da minha sobrinha e num dado momento o padre disse assim agora meus irmãos todos vocês não importa a religião Deus é um só cada um de vocês reze para a sua religião para o seu Deus aqui por esse casal entendeu então o que esse padre está reproduzindo é essa doutrina e essa doutrina aí é o fim da doutrina católica porque a doutrina católica é completamente oposto disso a doutrina católica ela não é imanentista ela é a revelação de um Deus transcendente é um Deus que está fora de nós não somos nós que inventamos Deus porque a gente precisa de Deus de fato a gente precisa de Deus precisa da salvação mas Deus não precisa da gente nessa doutrina imanentista Deus só existe porque a gente quer que ele exista então infelizmente essa doutrina ela penetrou na mentalidade no século XIX do clero dos próprios dirigentes da igreja agora para a gente entender o que estava se dando ali nesse momento aí da Pachende do Papa São Pio X que denunciou isso aqui a gente precisa entender o movimento que se dava ali para o século XIX para diante e que vai triunfar no mundo vai triunfar essa mentalidade modernista vai triunfar no mundo então o primeiro conceito errado é o conceito em relação ao homem é a antropologia então aqui nós temos a falsificação da religião do princípio religioso nós vamos ter o problema na antropologia então vejam bem a cultura ela é um produto humano se você for procurar a definição de cultura aí da Unesco etc e tal eles fazem uma confusão com isso que é para ninguém entender nada mesmo entendeu mas a cultura é algo que está inerente do homem o homem produz cultura porque os trabalhos que o homem faz e sobretudo em sociedade vai produzir uma cultura própria agora vejam bem toda cultura que o homem produz é um reflexo da religião é um reflexo da religião então essa essa ideia né de que existe de que existe Deus e veja bem né quando a gente fala Deus nós estamos falando de um conceito de algo que é muito superior a nós aos humanos né os modernos invertem esse processo e coloca Deus né como se fosse uma espécie de de algo que depende do homem para ele existir não é assim né Deus não depende de nós nós é que precisamos de Deus os antigos eles compreendiam isso porque quando quando o homem comete o pecado original né nossos pais Adão e Eva quando Adão e Eva cometeram o pecado original né Deus teve pena do homem né porque a partir daquele momento o homem viveria morreria e estaria condenado ao inferno Deus teve pena do homem e não teve dos anjos porque os anjos também cometeram esse pecado né primeiro eu costumo dizer o seguinte né a história começa com o pecado original e a pré-história que não tem nada a ver com aqueles homens macacos lá né dos darwinistas é o que se passa no céu com os anjos né a revolta de Lúcifer né então quando Lúcifer se rebelou contra Deus e os outros anjos o seguiram eles foram jogados no inferno e viraram os demônios né Deus não deu outra chance pra eles porque os anjos né a inteligência dos anjos não é como a nossa é muito superior a nossa a nossa inteligência funciona por esse processo que eu acabei de dizer né que vai desaguar no raciocínio os anjos não fazem esse processo eles entendem tudo diretamente retamente e portanto a ideia de arrependimento no anjo não existe no homem sim porque no processo de inteligência do homem abstração juízo raciocínio o homem erra a gente pode errar e por isso então é que Deus vai dar uma chance pro homem essa chance é a promessa de redenção então Deus ia enviar lá né o seu ia se encarnar entre os homens por isso que Deus é chamado Emmanuel né Deus de fato isso aconteceu né Deus entrou na história com a encarnação e com a vinda de nosso Senhor Deus entrou na história né pra fazer algo nessa história né que é a nossa redenção no entanto né essa promessa de Deus a Adão no paraíso é depois com a descendência de Adão pra frente foi corrompida pelo paganismo então aquilo que era pra ser a religião e permanecer até a vinda do Messias é ela vai seguir outros caminhos por causa do orgulho do homem é da vaidade do homem e vai dar o paganismo a primeira forma de paganismo é o culto ao próprio homem por isso que as religiões antigas né na Grécia e como antigas era o culto ao homem culto ao fogo mas achava que o homem quando morria virava um deus né e tinha que alimentar esse deus com fogo sagrado e tal era a religião do lar é religião dos lares então a primeira forma de idolatria né é o culto ao homem e depois isso vai caindo até o culto aos animais e aí as religiões mais baixas que são aquelas que da África né que vão idolatrar toda toda coisa de toda sorte de coisa é é a coisa mais irracionalista né e mantendo essa dependência né com essa com essas com essas crenças e aí vai ser necessário a a igreja católica é e a igreja católica ela vai vai expor ao mundo porque se diz assim né Jesus Cristo libertou o mundo da tirania do demônio porque todas essas falsas religiões eram o demônio né que incitava o homem né e dessa maneira os pagãos eram enganados pelo demônio então Jesus Cristo tirou a máscara desses falsos leis e mostrou não são falsos leis são demônios que vocês adoram e expôs a religião verdadeira então portanto existe uma religião verdadeira então existe essa coisa de que a religião é uma coisa que a gente precisa dela e a gente que inventa cada um a sua maneira não existe uma religião verdadeira que é o único caminho que nós temos para seguir se a gente quiser salvar nossa alma né e a igreja católica a missão da igreja católica era justamente essa a missão de assegurar a assistência de sacramentos para a continuação da obra de redenção e ensinar essa doutrina é o magistério da igreja ensinar essa doutrina corrigir os erros e os estados eles deveriam colaborar com a igreja com essa finalidade então o estado não existe para outra coisa senão isso ajudar a igreja a segurar esse fim da humanidade que é a salvação da alma de todos mas no entanto no século XIX depois da revolução francesa a igreja ficou muito enfraquecida e essas ideias começaram essas ideias vocês sabem que elas vão ganhar muita força no iluminismo filosofia iluminista e a partir daí elas vão ganhando corpo pelo mundo todo e vão dominando os estados nas suas constituições modernas as suas leis e hoje nós temos o predomínio desse tipo de pensamento agora isso não podia vir sem consequência então a consequência disso vai ser essa deformação da ideia do que o homem é e se você não entende o que o homem é você vai não vai fazer com que o homem produza coisas boas então como eu disse se a cultura ela é um produto do homem quanto mais esse homem está perto de Deus mais próximo da verdade revelada por Deus melhor vai ser essa cultura quanto mais afastado pior vai ser essa cultura entende então vejam o que eu estou dizendo aqui essa teoria de raças ela é uma teoria errada e pecaminosa ou seja existe raça superior a outra isso é pecaminoso não existe raça superior está certo agora existe cultura superior isso é uma outra coisa então observe o que eu estou dizendo é que existe cultura superior e existe cultura inferior a cultura superior é quando os homens estão mais próximos da religião verdadeira quanto mais afastados dessa religião essa cultura tende a decair a decair não quer dizer que por exemplo os pagãos eles tinham uma certa cultura um certo padrão cultural uma certa ciência das coisas mas ainda assim essa cultura ela por si só ela não era boa ela tinha aspectos interessantes como a cultura greco-romana ela tinha aspectos interessantes mas por si só não era bastante porque tinham as aberrações praticadas por eles e eram muitas e eram muitas isso por quê? porque eles não tinham a fé verdadeira porque os modernos vão fazer pior do que os antigos porque a antropologia moderna ela elimina elimina o pecado original ela elimina a redenção se você não tem pecado original não precisa de redenção ela elimina a necessidade da graça e logo ela elimina a igreja também elimina a necessidade da existência da igreja quando isso aqui aconteceu no século XIX provocada pelo iluminismo e pela revolução francesa isso foi descambar no racismo no racismo biológico porque assim eu acabei de dizer que o que faz uma cultura ser superior a outra é religião verdadeira ora se você está dizendo que nada disso aqui existe então como é que explica que uma cultura é superior a outra aí eles vão dizer que é por causa disso ah então os brancos tem uma cultura melhor do que os negros porque racialmente são superiores aos negros esse racismo biológico vem do Darwin vem do Darwin e do Arthur de Gobineau na França e aí esse racismo biológico vai provocar muito desastre a ideia por exemplo de eugenia de purificação das raças que vai culminar lá no nazismo entendeu então como se explica que uma cultura é superior a outra aí entra essa personalidade aqui do início do século XX que é o Frambois acho que é assim que escreve mas ele vai ganhar notoriedade nos Estados Unidos ele vai ser o autor da antropologia moderna ele vai dizer o seguinte não tem cultura superior todas as culturas são equivalentes esse é o pensamento de hoje entendeu o pensamento de hoje é isso então é por isso que por exemplo eles defendem a cultura indigenista lá os Yanomamis se não me engano são eles que quando nasce uma criança gêmea eles matam uma então assim não mas a cultura deles é essa então assim essas aberrações que a gente vê em nome da cultura se justifica porque todas as culturas são boas são boas e são iguais então você enquanto por exemplo isso vai justificar por exemplo essa lenda negra de que a igreja católica quando chegou a américa o que ela fez ela exterminou os índios e impôs a cultura do ocidente a cultura cristã e aí você passa a ver o cristianismo como uma coisa ruim poxa coitados índios viviam aqui em paz no paraíso e aí chegam os espanhóis os portugueses e aí acabou assiste o filme Apocalipto para você ver como é que era isso aqui então assim como os pré-colombianos as populações pré-colombianas elas eram completamente afastadas de Deus completamente porque ainda os antigos ali no entorno do mar Mediterrâneo e o mar Mediterrâneo é importante na história porque ele é o ponto de ligação entre a Europa a África e a Ásia e portanto nesse mundo antigo a religião verdadeira sempre esteve ali com o povo hebreu então havia contatos pelo mar Mediterrâneo então algum vestígio de revelação esses povos tinham nas colônias gregas nas colônias romanas algum vestígio tinha o que de certa maneira limpava um pouco a cultura deles agora na América nenhum vestígio o culto ao demônio era absoluto isso é muito claro se você comparar uma estátua grega com uma escultura dessa dos aztecas ou dos maias ou dos incas é uma coisa demoníaca demoníaca então é evidente que esses povos da América eles tinham uma religião satânica os aztecas por exemplo eles adoravam a serpente que chamava Quatsalpatli e para essa serpente eles sacrificavam inúmeras pessoas naquelas pirâmides de degraus que eles faziam oferecendo o coração das pessoas então eles arrancavam o coração da pessoa ainda viva e esse coração era oferecido porque veja o sol ele faz o movimento e quando ele vai se pôr as cores ficam mais avermelhadas segundo eles o deus sol perdia sangue precisava de sangue para ser alimentado então tinha que sacrificar pessoas eles tinham muito medo do sol se pôr e não voltar no outro dia e eles ficaram nas trevas então sacrifícios humanos eram eram constantes canibalismo entre os nativos inclusive do Brasil vocês sabem que os nativos aqui praticavam o canibalismo o manual que o canibalismo sempre brinca tem o manual de educação para comer e carne humana é carne humana e era carne crua eles cortavam a cabeça jogavam de cima da pirâmide quando caia lá embaixo eles já iam cortando e iam comendo os índios brasileiros ainda faziam um churrasquinho faziam uma grelha aí você vê lá tinha papa também de ossos eles derretiam no fundo tinha uma história de uma senhora indígena depois de catequizada e tudo mais antes dela morrer ela já estava bem velha e ela queria se confessar com o padre aí o padre falou pois não ela disse assim não é porque eu estou com a saudade de comer dedinho de menino então era tinha um vício nessas coisas já entendeu tinha um vício nisso então se vocês querem ter uma ideia assim de uma coisa infernal pensa na América antes né dos portugueses e dos espanhóis que fizeram um bem muito grande para essas pessoas que viviam aqui coitados então portanto né a religião católica produz uma cultura superior agora se você começa a pensar que essas culturas são equivalentes iguais você vai evidentemente você vai cair no conto da carochinha de que a igreja católica foi inimiga da humanidade certo e essa história de que a igreja exterminou os nativos daqui é uma outra mentira que foi criada pelo Bartolomeu de las Casas que era um dominicano um frate dominicano muito suspeito suspeito era marrano de origem marrana entendeu e ele escreve um livro chamado A Destruição das Índias isso aqui era conhecido como Índias as Índias que diz aqui Colombo quando veio para a América ele achou que tinha chegado nas Índias e daí ficou como as Índias ocidentais e aí o Bartolomeu de las Casas ele escreve esse livro se não me engano em 1530 algo assim os portugueses chegaram os espanhóis chegaram a América em 1492 e segundo o Bartolomeu de las Casas nesse período de 1492 a 1530 os portugueses mataram para mais de 25 milhões de pessoas os espanhóis mataram para mais de 25 milhões de pessoas faz as contas e ver como é que pode uma coisa dessa entendeu então é gente boa e gente ruim existe em toda parte em toda parte então essa história né de que os espanhóis e os portugueses eram os maus e os índios eram os bons não é assim que as coisas são evidentemente entre portugueses e espanhóis tinham gente má tinham pessoas que eram más entendeu aproveitadores espertalhões e que cometiam excessos e praticavam alguns atos pecaminosos mas isso não significa que isso era um procedimento geral dos espanhóis e dos portugueses da mesma maneira entre os índios existiam pessoas boas e pessoas más existiam pessoas perversas e pessoas que eram melhores entendeu então é a complexidade do ser humano essas fórmulas que eles usam né pra pra contar essas lendas negras sobre a igreja são simplificações da realidade no entanto essa foi a ideia predominante no século XX essa ideia antropológica de que todas as culturas são equivalentes e são iguais e aí quem passou a ser o grande vilão dessa história da colonização por exemplo americana a igreja a igreja católica então a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o exercício né retomar as coisas como elas são não nós acreditamos na religião verdadeira né a igreja católica é uma religião que foi revelada por Deus certo e ela se consuma com a vida de nosso senhor então essa é a essência da nossa fé se a gente começar a pensar como os imanentistas a nossa fé está destruída e o passo seguinte é ver a igreja como bilã da história e aí a gente vai aceitar todo tipo de porcaria é lógico se a igreja estava errada então na revolução francesa eles tinham muito ódio da igreja católica porque o maior exemplo disso era o Sade o marquês de Sade porque no fundo no fundo o pecado original como ele desordena a nossa vontade que faz a nossa vontade ser escrava das paixões e não da inteligência nós façamos a gente vive uma luta constante dentro de nós São Paulo dizia carne luta contra o espírito muitas vezes a gente faz o que a gente não quer fazer mas a força da carne nos arrasta então a gente vive esse combate esse combate que é muito intenso muito intenso e muito difícil da gente da gente manter e por isso a gente cai graças a Deus que nosso Senhor deixou a igreja que a igreja é a nossa a felicidade que a gente sente depois que a gente faz uma confissão fala a verdade não é? depois da confissão a gente não é verdade? olha que grande coisa né? que a gente se sente é claro que nossas fraquezas continuam continuam e a gente vai vai cedendo né? mas imagina se não tem igreja se não tem mais o padre pra nos socorrer entendeu? então a gente a gente necessita dessas coisas e a gente precisa entender isso a gente precisa entender essa nossa dependência né? da graça de Deus agora quando o homem moderno ele se recusa a isso o que ele vai fazer? ele vai ceder cada vez mais as exigências da carne dele e agora tem a igreja que diz assim não, isso não pode isso aqui é pecado você fizer isso né? aí então eles tinham muito ódio da igreja porque a igreja era aquela mão acusadora quer dizer e portanto quando surgiu a Reconção Francesa foi a grande oportunidade de se livrar dessa consciência acusadora né? então essa é a grande chance que a gente tem de colocar isso de lado e fazer o que a gente quer o Marquês de Sade foi preso na Bastilha no caso das indecências que ele produzia né? era um pornógrafo então ele ficou preso na Bastilha mas veja o Aristóteles né? que foi um grande filósofo grego ele foi escravo de Alexandre Magno porque os gregos né? caíram sob o domínio dos macedônios e aquela civilização grega que produziu grandes filósofos tornou-se escrava né? e mais tarde Santo Agostinho vai dizer o maior escravo não é aquele que pertence a um homem o maior escravo é aquele que é escravo das suas paixões porque ele é como se ele pertencesse a muitos homens né? então o homem que pratica o pecado verdadeiramente ele é um escravo ainda que ele pareça livre como o homem de hoje é o homem de hoje ele parece ser livre né? liberdade 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 é no entanto ele é um escravo do pecado e ele disse por outro lado Aristóteles era um escravo do do grande né? Alexandre e no entanto era o homem mais livre porque tinha né? o conhecimento e a sabedoria para a contemplação de Deus ainda que fosse um pagão entende? então o que faz um homem escravo né? não é uma prisão mas são os seus vícios o Marquês de Sádio pelo contrário estava preso na bastilha mas estava livre para praticar os seus vícios ali por isso ele ficava bem isso me lembra um pouco a questão né? do confinamento aí né? as pessoas presas tem de casa mas todo mundo com o com o seu celular e tal né? e dessa maneira certos vícios permaneceram né? mesmo as pessoas confinadas mas o então o homem o homem moderno ele vai se entregar aos seus vícios à medida em que a igreja vai sendo né? afastada da sua influência na sociedade e aí o satanismo ele ele começa a crescer no seio dessa sociedade porque todas essas doutrinas elas vêm diretamente de Satanás elas vêm diretamente de Lúcia a inteligência angélica e que vai soprando ali nessas mentes desses homens revoltosos né? e eles vão e eles vão disseminando né? por isso que acho que são João Bosco que teve aquele sonho que a igreja era atacada com livros não é? então são esses livros perversos né? que vão produzir isso daí então vai surgir ela é evidente a maçonaria né? que é uma das promotoras né? dessas doutrinas essas doutrinas que eu disse aqui né? elas são todas da maçonaria e e depois porque a maçonaria é uma sociedade secreta a gente não sabe o que se passa ali né? tem os seus ritos e tal mas a gente conhece as doutrinas da maçonaria que são essas doutrinas aqui por isso que eles falam que Deus é o grande arquiteto do universo né? eles são deístas isso quer dizer existe um Deus mas esse Deus pouco se importa com a gente né? isso é chamado deísmo né? nós pelo contrário nós acreditamos na providência divina ou seja Deus existe Deus está participante na história da humanidade né? por isso que acontecem né? os milagres né? os santos e tal a ação da graça santificante na nossa vida então Deus está presente na história eles negam isso e pior né? depois dessas lojas maçônicas vão vir as outras sociedades que são mais pervertidas como por exemplo a sociedade teosófica da Madame Blavatsky né? que era uma russa e era luciferina que veja se a igreja católica é vista como um instrumento de Cristo e Cristo é o grande né? através da sua doutrina o grande é aquele que de certa maneira reprime o homem né? porque é como se fosse né? um acusador que diz pra não cometer o pecado né? acho que era o Don Fulton que foi um bispo muito importante nos Estados Unidos né? na década de 40 50 ele dizia o seguinte que dessa vida o demônio é seu advogado de defesa e Jesus Cristo é seu advogado de acusação então é Jesus Cristo que diz assim não faça isso isso aqui é pecado e o demônio fica se colocando do lado do homem não faça assim você vai se sentir bem você vai estar feliz assim então você está aqui para ser feliz aproveita e aí depois que você morre as coisas se invertem Jesus quer te salvar e o demônio fala não mas ele fez aquilo ele pecou ele fez então aí e é mais ou menos isso mesmo né? mais ou menos isso mesmo então aqui nessa vida o demônio é humanista é como naquele filme lá do advogado do diabo não sei se vocês já viram né? com Al Patino que o Al Patino é o demônio o Milton né? fazendo uma referência é o Milton poeta inglês do Paraíso Perdido que ele diz assim o demônio fala assim prefiro reinar no inferno do que servir no céu né? então o Milton diz assim para o personagem principal que é o Keanu Reeves né? ele diz assim para ele eu sou humanista eu sou humanista porque o diabo é assim ele está a favor do homem aqui nessa vida depois não depois ele vai cobrar e aí essas doutrinas pois não? queria que o senhor trabalhasse melhor para compreender também como é que se dá essa relação de homens desde a proporcionalidade de influência e penetração como o senhor falou a questão da maçonaria ela até hoje tem muita força foi perdendo foi perdendo como é que se dá isso em um momento com esses joelhos então isso a maçonaria ela foi veja bem a história da maçonaria ela é muito difusa porque o princípio da maçonaria e a doutrina da maçonaria é mais antiga do que ela está certo? então a maçonaria acredita na religião de Noé eles não dizem isso mas está escrito lá na constituição de Anderson ou seja segundo eles existe uma religião que ficou perdida e o principal responsável por essa doutrina ter sido perdida foi a igreja católica porque a igreja católica propôs uma outra coisa então essa religião antiga é que eles estão pretendendo resgatar e essa religião antiga diz que existe no homem uma centelha divina ou seja o próprio homem é uma divindade e que o homem precisa conhecer a si mesmo para alcançar você conhece a história dos alquimistas da pedra filosofal a pedra filosofal se dizia assim que era uma magia que transformava uma pedra em ouro então isso é uma alegoria para dizer que essa pedra bruta é o homem e que o homem quando conhece a si mesmo entende que ele é uma divindade ele vai se transformar no ouro da divindade entendeu? então essa doutrina maçônica aí ela vai se condensar em 1717 na Inglaterra com James Anderson que era um pastor anglicano certo? e aí ele vai retomar essas ideias da alquimia que é mesmo princípio é certo? e vai utilizar alguns símbolos das antigas corporações de ofício que existiam na Idade Média que eram pedreiros que construíam as catedrais na Idade Média você tinha essas corporações de ofício as guildas que funcionavam para profissionais do trabalho manual as artes de ofício as artes que tinham as artes superiores que eles chamavam de artes liberais ou seja que não precisavam de utilizar a força física o trabalho manual e sim o trabalho intelectual eles iam para as universidades certo? e nas guildas nas corporações de ofício eles faziam funções de pedreiro mas com uma boa formação moral então assim era uma coisa muito bem organizada muito bem ordenada só que a maçonaria essa daí essas guildas e essas corporações de ofício eram chamadas maçonaria operativa porque massa maçonaria vem de massa massa era um instrumento para quebrar pedra certo? e eles eram eles tinham uma carta de franquia que eles recebiam do rei local para que eles tivessem liberdade para fazer o seu trabalho a carta de franquia por isso que na França eles se chamavam de franc-maçon então a maçonaria que surge em 1717 é maçonaria especulativa mas era o jardim dos judeus sim porque o princípio maior da maçonaria especulativa é disseminar a religião de Noé por isso quando eles chegam no grau 20 ou 21 eles recebem o título de cavaleiro noaquita é claro que nem todo maçom chega aqui e no grau 33 eles são luciferinos é o bafomé e aí o que acontece aí eles compreendem que a doutrina deles ela ao invés de ter Cristo como salvador é Satanás que é o salvador por quê? porque foi Satanás que disse para o homem assim sois como Deus e sereis como Deus é o libertador deles por isso é o anjo da luz né que está libertando eles para dizer o seguinte olha Deus enganou vocês Deus mente para vocês vocês são deuses e Deus não quer que você saiba então se comer do fruto e aí por que Satanás segundo eles por que Satanás foi o libertador do homem Satanás foi punido e jogado no inferno entendeu por esse Deus mau percebe? então o Deus bom segundo eles é a centelha divina que existe em cada homem e essa centelha divina ela precisa ser libertada isso vai se dar segundo eles em algum momento e essas centelhas divinas que estão dispersas na humanidade vão se unir e formar esse Deus de novo mas é a destruição total da ideia pessoal então eu não sou eu você não é você nós somos uma casca e por dentro tem uma centelha divina e essa centelha divina vai se unir e vai formar um todo certo? vão assim as pessoas para não acreditar em Jesus Cristo elas acreditam em todo tipo de loucura todo tipo de loucura e aí mas o problema é que depois da revolução francesa eles vão ter muito mais influência na sociedade e vão porque veja para responder a sua pergunta a revolução francesa ela foi uma revolução que atuou muito efetivamente nas leis o princípio maior da revolução francesa é os direitos do homem quando foi iniciada a revolução francesa a primeira coisa que eles fizeram foi a declaração universal dos direitos do homem a revolução francesa foi feita por juristas aqueles adeputados do terceiro estado que fizeram a revolução francesa eles eram na sua grande maioria advogados e eram mações eram da maçonaria então quando eles tiveram a chance de fazer uma constituição para a França eles eliminaram Deus dessa constituição e aplicaram princípios segundo essa visão deísta da humanidade então eles dizem assim primeiro princípio todo homem é livre bora todo homem é livre mais ou menos mais ou menos nós temos uma certa dependência por exemplo esse bebê ele é livre em que sentido ele tem a dependência dos pais ele precisa dos pais todo homem nasce livre não todo homem não nasce livre segundo a doutrina católica nós não nascemos livre e nós nascemos por causa do pecado original nós estamos sujeitos às forças do demônio nós estamos na dependência do demônio é por isso que antes a igreja católica quando batizava a criança a criança tinha que ser exorcizada antes de entrar na igreja então fazia o exorcismo certo e aí o demônio perde a soberania sobre aquela alma e assim você entra na igreja e aí você recebe a graça santificante pelo batismo você veja que a igreja hoje tirou isso Paulo VI tirou o exorcismo não tem mais exorcismo então se vocês puderem procurar um padre da tradição peçam para fazer esse cumprimento do batismo para tirar essa influência que faz o exorcismo porque é necessário fazer o exorcismo então você veja tirou a influência de Deus no mundo e depois estabeleceu que todo poder emana do homem não todo poder emana de Deus isso significava que a partir daí só era considerada da lei aquilo que fosse próprio do próprio homem emanasse do próprio homem os direitos divinos foram abolidos Deus não tem mais direito na sociedade é o homem que define aí agora por exemplo oi? é o STF é o STF a consequência disso é o que? é o homem definir quem é o homem e quem é a mulher não é mais uma questão da natureza com a ideologia de gênero entende? aí o princípio disso está aqui em break em break off 10 minutos sim sim está ótimo está ótimo como é que começa o rock e o que é o rock exatamente ele morou lá um tempo Mas acho que atualmente ele está no sul Não sei se ele está no Rio Grande do Sul Acho que ele está no Rio Grande do Sul, se não me engano Ele morou um tempo lá Aí ele tentou ser monge Aí ele foi para o seminário Porque lá é assim, você tem uma Tem dois tipos de vocação A vocação religiosa e a vocação sacerdotal E o chamado para isso é diferente O chamado religioso, de certa maneira, depende muito de você Então eu quero a vida religiosa Então você vai fazer uma experiência Para ver se você consegue se adequar à vida religiosa A vida sacerdotal não é você que escolhe É Deus que chama Você tem que ter aquela vocação E aí se você fala assim, não, eu quero ir para o seminário Você vai para o seminário, mas eles vão te observar Os padres E um belo dia eles vão falar para você Falar, olha, você tem vocação para o padre Aí você tem que se resignar Então todas essas ideias que eu falei anteriormente É mais ou menos para vocês entenderem o que vem depois Que é o século XX Então o século XX é o momento em que tudo isso vai explodir Toda essa crise provocada pelo pensamento moderno Em choque com a civilização cristã vai explodir E isso ia acabar acontecendo Por isso que é importante entender a história Que você vai ver no processo que vem lá de trás Então essa explosão acontece Primeira guerra mundial, segunda guerra mundial E no fim da segunda guerra mundial A segunda guerra mundial foi tão terrível São mais de 60 milhões de mortos E terminou com duas bombas atômicas Hiroshima e Nagasaki O mundo ficou em estado de choque com aquilo A tal ponto que as gerações que viveram E tiveram um papel ativo na guerra Não queriam mais saber de guerra E os jovens, filhos desses pais Não queriam mais saber da influência de seus pais sobre eles Entende? E aí o resultado disso foi uma mentalidade pacifista Pacifista Guerra não, guerra não, guerra não E é claro que havia uma escola na Alemanha Que era a escola de Frankfurt E essa escola de Frankfurt vai saber canalizar muito bem Essa ideia de repúdio à guerra Veja bem, a guerra é algo ruim, evidentemente Mas necessária em certos momentos É a ideia da legítima defesa Ninguém pode negar que nós temos direito à legítima defesa Não matarás, é um mandamento Porém, se a sua vida está ameaçada Você tem o direito de reagir a isso daí Da mesma forma, o Estado O Estado que é responsável pela manutenção do bem-estar e da ordem social Dos seus filhos Ele precisa preservar isso Se ele é ameaçado por uma força externa ou interna Ele precisa reagir à altura Então, veja bem, a ideia pacifista é uma ideia de repúdio a todo tipo de guerra Isso é perigoso Porque isso elimina a capacidade de defesa, de autodefesa que nós temos Essa geração da escola de Frankfurt Vai migrar, evidentemente, na época da perseguição nazista Eles vão se estabelecer nos Estados Unidos E ali eles vão ter muita influência nas universidades Ou seja, eles vão ter um terreno fértil Para uma juventude que está querendo se descolar Da geração dos seus pais E uma geração traumatizada com os efeitos da guerra Então, eles vão ter um terreno fértil Para plantar as sementes da revolução ali Isso vai resultar num movimento Chamado Bitlique Que está muito bem expresso Num livro de um desses jovens dessa época Chamado Jacques Kerouac Ele escreve um livro chamado On the Road On the Road na estrada A ideia era o seguinte Eu quero viver intensamente Essa ideia do viver intensamente É a mesma ideia Não sei se você já viu um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos Esse filme Sociedade dos Poetas Mortos Na época parecia bom Era aquele Robin Williams Muito carismático E aqueles jovens bonitinhos e tal A gente fala Poxa, que coisa bonita Mas aquilo ali era muito ruim Na verdade Era uma coisa muito perversa Porque ele falava Porque ele falava a ideia do Carpe diem Carpe diem Carpe diem O carpe diem é assim Aproveite o dia Isso aqui é mais ou menos Como se Satanás Como eu disse lá Estivesse falando para você Aproveite o dia Curte a vida doidada Solta a franga Como dizia a Xuxa Então Isso daqui No fundo, no fundo É o mesmo lema Do Aleste Crowley Isso Aleste Crowley Que vai ser reproduzido aqui Pelo Raul Seixas Faz o que tu queres Faz o que tu queres Pois é tudo Da lei Que é a mesma coisa Que dizer É proibido Proibir É proibido Proibir Está entendendo O alcance da coisa Então Esse livro Do Jack Kerouac É um relato Da experiência Que ele tem Na estrada Então Ele não quer Repetir A geração Anterior a ele Quer romper com isso E tudo em nome Dessa Liberdade Então Viver loucamente Viver loucamente Como dizia Não sei se era O Cazuza Que dizia isso Prefiro viver Como é que ele dizia Viver Mil anos Mil anos A Mil anos A dez A mil do que mil anos A dez Era isso que ele dizia Exatamente A motocicleta Virou o símbolo Dessa liberdade A motocicleta Harley Davidson Virou o símbolo Da liberdade Então eles deixavam O cabelo crescer Deixavam a barba crescer Jaqueta de couro E aí Pega a estrada E vira um símbolo Vira um símbolo Dessa Juventude A juventude On the road Certo Enquanto isso Nas universidades Está se trabalhando Dessa ideia E o grande Difusor Dessas ideias É um cara Que veio Dessa escola De Frankfurt Chamado Herbert Marcuse Sim, sim Porque veja O Roque O Adorno Teodoro Adorno Que também era Da escola de Frankfurt Ele fez Um diagnóstico Sobre o nazismo O fascismo Que é Completamente falso Está certo? Completamente falso Mas que permanece Hoje Então Segundo ele O que explicava O Mussolini E o Hitler Era De certa maneira Voltar Para a psicanálise De Freud Tudo é um problema Sexual Mal resolvido Essa é a essência Da psicanálise De Freud Tudo se resume a isso Por quê? Veja A igreja católica Diz que As nossas paixões Elas estão Desordenadas Pelo pecado original E é por isso Que nós precisamos Fazer um esforço Grande Para controlar Essas paixões Desordenadas O Freud Ensinava o contrário Segundo ele Essas paixões Desordenadas Precisam ser libertadas Porque o homem Porque o homem Vivia uma sociedade Repressora E que fazia com que Esses desejos Ficassem recalcados E isso Tornava o homem Agressivo E propenso A guerra Entende? Então segundo O Teodoro Adorno A questão Do nazismo Do fascismo Se dava por causa disso Era Reprimir Os seus desejos E o homem Que quando reprimir Muito isso Ele fica Violento Daí vai vir O lema deles Faça Faça amor Não faça guerra Faça amor Não faça Agora Isso quer dizer Que esse amor aqui É certo? Não é o amor É o amor carnal É liberar As suas paixões Entendeu? Exatamente Por isso Isso aqui vai ser resumido Naquela frase Paz e amor Paz e amor Que virou símbolo Do movimento hippie Agora É claro Que Esse tipo De filosofia Ele tinha que ser Embalado Com uma outra coisa Que tivesse Muito poder Sobre essas paixões Humanas A música A música A música Ela é composta De três elementos Melodia E o ritmo Exatamente Aqui nessa ordem Porque a melodia É a inteligência É por isso O canto gregoriano É só melodia Porque é algo Que comunica direto A nossa inteligência Quando entra harmonia É sentimento Então quando você escuta Que os protestantes Usam muito isso daí Eles começam Fazendo o culto deles Falando baixinho Aí botam uma musiquinha Aí aquela música Vai Preparando o terreno Aquela música Bem harmônica Só harmonia Aí daqui a pouco Começa O frenesi Aí vem a gritaria Aí entra a bateria A guitarra E tudo mais Todo mundo já está E todo mundo já está Numa frenesia Entra numa histeria coletiva Porque depois Quando entra o ritmo Porque o ritmo Ele comunica Diretamente Para essa parte Do corpo Aqui Enquanto a inteligência Ela funciona Direto com a melodia A melodia é inteligível Agora o ritmo Ele é mais animal Está mais na parte inferior Do homem Então isso aqui É mais Como é que a gente pode Colocar aqui O ritmo O ritmo está mais Submetido As faixões inferiores Agora vocês entendem Quando eu disse Na questão da cultura Reparem que As culturas mais primitivas São mais Mais rítmicas Entendeu? Onde você tem mais melodia Você está mais perto Dá razão Onde você vai encontrar isso Na igreja É um canto gregoriano O canto gregoriano É muito importante É O canto gregoriano Na liturgia É fundamental Não pode ser Como nas igrejas Modernistas Hoje Que mistura isso tudo aqui É Onde a gente viu Lá no carro É Lá na igreja Belíssima Né E A guitarra E tal E aquelas coisas Bem Né É Completamente É Fora Do contexto Né Do local De estou Sabe Agora imagina aquilo ali Um canto gregoriano Porque aquela igreja Foi feita Para o canto gregoriano Não foi feita Para aquilo Né Então Isso aqui Vai se dar Muito bem Né No rock No rock É Antes de chegar No rock Dá uma passagezinha Um passagezinho Pelo cinema Né Porque Porque essas duas coisas Andam juntas Né É Esses dias Eu vi uma Uma cena muito engraçada Na Na internet As pessoas são criativas Né O brasileiro O brasileiro Eu vou te falar Né Piada de brasileiro É a melhor que tem Aí tem uma Uma cena Do filme Do Bruce Lee Com o Chuck E nós Né Uma cena clássica Que eles vão lutar Ali no Coliseu Em Roma Né Ali naquelas galerias Do Coliseu Aí eles começam A se preparar Para a luta Aí tira a camisa Não sei o que lá E tal Né Aí esse filmezinho Dizia assim Olha como é que A música é importante Aí era aquela música Do George Michael Né Que tem o saxofone Então é uma música Bem sensual Né Aí mostra os caras Tirando a roupa Aí parece Fica aparecendo Outra coisa Entendeu Então Essas coisas Andam muito juntas Né A questão da imagem Com a questão Né Da música Então Vai se trabalhar aí A ideia Do jovem rebelde Né Que a gente vai Conhecer aqui no Brasil Como juventude transviada Juventude transviada Que aliás é o título Do filme Se não me engano Do James Dean Que o James Dean Vai ser o grande símbolo Dessa geração aí Um sujeito muito bonito Sabe Seria Sei lá Um Brad Pitt hoje Coisa assim Né Usava assim Calça jeans Né Camisa branca Cabelo com aquelas Graxa Né Penteado pra trás Tal Fumava cigarro Numa moto Tal É um sujeito sedutor Entende Uma rebelde Ali a sedução Tá na rebeldia dele Ah E quem vai Ser muito usado Nesse Nessa situação Vai ser o Elvis O Elvis Presley Ah O Elvis Ele era Ele tinha todas essas coisas Entendeu É impressionante Impressionante Né Ele era um homem bonito Tinha uma voz Sensacional A voz do Elvis Era uma coisa sensacional Quer dizer Olha Né E Se movimentava De uma maneira Ah Por que Né Tem um filme Que foi feito agora Há pouco tempo Sobre a vida do Elvis Né Que é bem interessante Né O Elvis Ele vinha de uma cultura gospel Família dele A mãe dele era cigana Né De família cigana E A mãe dele era mais velha Do que o pai dele Tiveram que casar escondido Né E o Elvis Quando 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 Jovenzinho Né Frequentava Essas igrejas Protestantes Pentecostais Que tem muita música gospel É E foi ali Que ele foi Né Se Se soltando No filme Mostra coisas interessantes Como se ele estivesse sendo Possuído Durante um desses cultos Protestantes Eu fiz uma aula Sobre RCC Relavação carismática Tal E mostrando a história disso Né Na ideia pentecostal Nos Estados Unidos Né E que mostra Que de fato O que acontece Quando se mistura Essas três coisas De forma muito Intensa E há uma predominância Do ritmo O que acontece É uma catarse Uma explosão Né Em que a pessoa Entra num estado histérico Ela sai de si E parece que de fato Ela está possessa Entende Ela se deixa Completamente Ser conduzida Por aquilo E num No ambiente Góspel Né Das igrejas Norte-americanas Isso se dá E também aqui Nas igrejas Pentecostais Vocês podem ver Isso daí Nesses Nos filmes aí Sobre essas Igrejas Pentecostais Como são coisas assim Que até dá medo O que eles fazem Tem coisas que são Né Se rola pelo chão Pula E faz um monte de coisa Assim estranha Então O Elvis Incorporou Essa situação Aí Entendeu E quando ele Aparece Pela primeira vez Ele causa Muita Muito impacto Por causa Dessas qualidades Que ele tinha De ser muito bonito Né De ter uma voz Muito bonita E E ter essa 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 estética De apresentação No palco Em que ele se deixava Conduzir pelo ritmo Da música Então vocês sabem Que o Elvis Ficou conhecido Como The Pelvis Né Porque ele fazia Muito movimento Com essa parte Aqui do corpo Né Tanto que As famílias católicas Logo protestavam Falavam Não, isso não Isso é indecente E ele tinha que ser Filmado daqui pra cima Né E aí O Elvis Ele passa a ser Um Né É um James Dean Fedorado Entendeu Porque o James Dean Não cantava E não dançava E o Elvis fazia isso tudo Entendeu E dominava A cena E tinha uma presença De palco Fantástica Né Dominava completamente O ambiente As pessoas ficavam Né Completamente Hipnotizadas por ele Parecia Né Uma força maior Atuando sobre ele Muito impressionante E quem viu isso bem Foi o coronel Tom Parker Né Que observou E viu Que aquele rapaz Podia Né Ser uma fonte Vai ser Uma fonte De riqueza Né E o Tom Parker Vai ser o O empresário dele O Tom Parker Vai ser o empresário dele Então aí Vai se formar A primeira geração Do rock Elvis Né Havia Um cantor negro Norte-americano Que era Pastor protestante E que Virou um astro Da música Era o Liro Richards O Liro Richards Era homossexual Né E Estava tentando Se redimir Na igreja lá Pentecostal Mas depois Ele vai Né E vai Se entregar Totalmente E ele tinha Uma voz Explosiva O Liro Richards Né Ele cantava Num tom Muito alto E era Frenético Né No piano Que faziam Aquele rock Que a gente chama De rockabilly Que basicamente São três acordes Mas que são Muito bem ritmados Né Então O Elvis O Liro Richards E depois Né O Com a A televisão Com o Programa do Ed Sullivan Essa coisa vai ser Vai se espalhar Pela América Muito rapidamente Entre os anos 1955 1959 E aí vai ter O primeiro impacto Que vai ser A morte Né Do 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 Buddy Holly Num acidente aéreo Vocês podem ver No filme La Bamba Não sei se você já Viu ver esse filme La Bamba É O La Bamba É a história Do Do Fallis Né Eles morrem Num acidente aéreo Nesse mesmo período O Liro Richards Abandona A área musical Volta para a igreja E o Elvis Sai também e vai para o exército então o rock americano ele dá uma esvaziada nesse momento aí mas aí entra em cena o rock inglês e o rock inglês ele vai ser uma coisa que ele vai ser melhorado em alguns aspectos e piorado em outros aspectos porque os ingleses eles tem uma base cultural mais sólida, porque evidentemente a Europa é cristã então o rock inglês ele vai ter muito de música clássica os ingleses tinham boa formação em música, mais do que os americanos e por outro lado eles vão ter uma influência satanista muito mais forte muito mais forte pela influência de Alastair Crowley que era inglês que era inglês, que era inglês o Alastair Crowley era um satanista fundou lá a sociedade Otto e ele escreveu um livro chamado o livro da lei e fundou a chamada a sociedade alternativa a sociedade alternativa segundo Alastair Crowley ela é baseada na vontade você precisa exercer a sua vontade a sua vontade é soberana você é livre inclusive para matar a liberdade vai quando ele veja faça o que tu queres pois é tudo da lei o livro dele chamava o livro da lei o Oscar tem aquela frase a melhor forma de ser liberado de documentação é cair nela é, exatamente sim, exatamente o Raul Seixa faz a sociedade alternativa porque ele e o Paulo Coelho eram seguidores dessas doutrinas você veja quem lançou o Raul Seixa foi o Gerri Adriani o Gerri Adriani coitado acho que não tinha a menor noção dessas coisas era aquele cantor bom cantor o Gerri Adriani o Gerri Adriani fazia aquelas músicas da Jovem Guarda músicas assim na época já eram músicas bem fora da moralidade na época hoje a gente vê até uma música inocente comparado com hoje então mas o o Raul Seixa era completamente satanista ele e o Paulo Coelho completamente satanista e ele dizia o diabo é o pai do rock e de certa maneira ele tinha uma certa razão porque veja o primeiro artista de rock influente de fato era um satanista chamado Robert Johnson Robert Johnson você já viu num filme chamado A Encruzilhada esse é um filme dos anos 80 com o Ralph Marshall que fez o Karate Kid lá né aquele rapazinho bonitinho do Karate Kid esse filme aí conta a história baseada no fato real da vida do Robert Johnson o nome do livro o nome do filme é Crossroads A Encruzilhada porque ele diz que nessa encruzilhada ele fez um pacto com o diabo ele vendeu a alma para ter sucesso na carreira musical né então o Robert Johnson de fato faz isso e ele tem sucesso na carreira musical só que dura pouco né e aí ele morre envenenado ele se envolve lá com a esposa do dono da boate onde ele se apresentava e ele acaba misteriosamente morre envenenado né morre com quantos anos o Robert Johnson 27 anos você vai ter uma sequência desses acontecimentos na história do Hopper vai ser o caso também do Jimi Hendrix vai ser o caso também da Jenny Jobly e quando se diz que quando se faz a autópsia deles a mesma substância que foi encontrada no Robert Johnson foi encontrada nos outros também então e de fato o Jimi Hendrix também fez pacto com o neumônio o Jimi Hendrix quando fazia aquelas apresentações dele e ele fazia ritual durante as apresentações aquela coisa de jogar fogo na guitarra e ficar né vocês já viram no Woodstock né porque o Woodstock é o cenário disso tudo né é o né então o Robert Johnson ele acaba morrendo envenenado e outra coisa o Robert Johnson quando ele gravava as músicas dele ele mandava apagar as luzes do estúdio e fazia assim virava de costa e ficava de frente com uma parede aqui e gravava assim ninguém via a cara dele ninguém podia ver a cara dele enquanto ele gravava e o Robert Johnson virou a maior influência em guitarra dos músicos ingleses se você fizer uma varredura disso aí você vai verificar que foi a influência de Eric Clapton Jimmy Page os grandes guitarristas do rock né Keith Richards foram todos tirados do Robert Johnson então essa influência do Alastair Crowley do Robert Johnson criou uma base para o rock inglês é uma mistura de blues com o satanismo do Alastair Crowley então você vai ver que nos anos 60 a porta de entrada para isso daí se dá com os Beatles os Beatles os Beatles é que abriu as portas da América e do mundo para os outros ingleses irem é chamada invasão inglesa é o rock inglês começa com os Beatles os Beatles eram quatro rapazes de Liverpool talentosos muito talentosos todos os quatro eram muito talentosos mas eram muito rebeldes todos fumavam todos bebiam com 17 anos 18 anos já estavam frequentando os piores locais que tinham e nessa época aí o pior lugar para se frequentar na Europa era a Alemanha porque depois da guerra vocês sabem que a Alemanha ficou dividida uma parte ficou com os soviéticos e uma parte ficou com os americanos e fizeram um muro chamado muro de Berlim a parte soviética ela ficou sob controle rígido dos comunistas então liberdade zero já na parte ocidental virou um laboratório para as perversidades então a Alemanha ela virou uma espécie de modelo de degeneração para o resto do mundo para exportar para o mundo então era prostituição muita droga vocês vejam o livro do Michael Johnson chamado Libido Dominante ele trata desse assunto e o maior exemplo dessa situação da Alemanha foi o caso da Christiane F que virou até filme e tal uma juventude destruída pelo vício das drogas droga pesada tá bom droga pesada na veia que eles aplicavam e o início da carreira dos Beatles se dá ali em Hamburgo então eles vão para a Alemanha porque na Alemanha eles podiam fazer o que não faziam na Inglaterra e no princípio os Beatles eram formados pelo Lennon o McCartney o George e tinha um rapaz que se apresentava com eles era na bateria o Pete Best que depois sai né e o Stuart Sutcliffe que era muito amigo do Lennon de eles todos o mais bonito era o Stuart Sutcliffe esse rapaz ele morre misteriosamente durante uma apresentação que eles fizeram em Hamburgo na Alemanha né com um traumatismo ucraniano essa história nunca foi muito bem esclarecida mas a irmã do Stuart Sutcliffe dizia foi o Lennon que matou porque como o Stuart Sutcliffe era muito bonito ele chamava muita atenção das moças e o Lennon ficou com ciúme dele mas não ciúme dele chamar a atenção das moças porque o Lennon tinha uma atração por ele e aí o Lennon pegou uma briga com ele e ele caiu no chão e o Lennon chutou a cabeça dele e disse que ele foi um traumatismo ucraniano essa história que é contada tem um livro que conta essa história acho que é Os Beatles e o Satanismo coisa assim não me recordo agora o nome exato do livro mas tem um livro que eu aconselho vocês a lerem que é do Alberto Boixados chamado Rock e Satanismo eu acho que é um autor acho que é argentino acho que é argentino não tem muito autor interessante e por essa ocasião então o Lennon teria feito um pacto com o demônio para ter sucesso na carreira musical é engraçado que ele mesmo contava essa história de uma certa maneira ele disse porque perguntaram para ele assim de onde veio o nome Beatles porque Beatles significa besouros mas é um trocadilho porque tem a letra A aí ele disse o seguinte não isso aí foi uma visão que eu tive apareceu um homem numa bolha de fogo e disse para mim vocês vão se chamar Beatles com A Beatles com A essa história é a história que ele conta entendeu e nesse livro aí nesse livro aí conta essas histórias então de fato eles vão se apresentar eles saem da Alemanha eles fazem uma adquirem uma experiência na Alemanha uma bagagem nesse período da Alemanha não nesse período da Alemanha era rasgado já entendeu era rasgado o cabelo para trás roupa de couro e tal era seguindo a juventude transviada nos Estados Unidos o que vai acontecer é que quando eles voltam para a Inglaterra eles vão se apresentar no Caber Club ali em Liverpool e ali havia um dono de loja de disco naquela época tinha loja de disco você comprava aqueles os minis então esse chamava Brian Epstein era um judeu dono de lojas de disco homossexual e ele vai assistir o show desses rapazes lá no Caber Caber Club e ali ele imediatamente se sente atraído pelo Lennon porque o Lennon desses rapazes aí era o mais o palhaço do grupo vamos dizer assim era caricato o George era muito técnico ele ficava meio que engessado ali para não errar ele era muito preocupado com a execução do que ele estava fazendo do instrumento dele o Macarty tinha muito talento cantava muito bem e teve que tocar baixo porque eles ficaram sem baixista depois da morte do Stuart de St. Cliff então ele mudou de instrumento foi tocar o contrabaixo mas como ele era talentoso ele segurou a peteca ali e conseguiu se sair muito bem mas quem era o extrovertido do grupo que fazia as palhaçadas no palco fazia as caretas e tal era o Lennon e aí o Brian Epstein se foi logo atraído pelo Lennon e depois do show chamou eles para conversar e resolveu empresariá-los e é a partir daí que as portas vão ser abertas para eles e é o Brian Epstein que vai dissimular a aparência deles é ele que vai criar essa imagem do terno por quê? porque primeiro eles precisam conquistar o mercado na sociedade inglesa que era uma sociedade ainda conservadora está certo? e é a partir deles que vai começar a quebrar esse paradigma e depois conquistar a sociedade americana e preencher aquela lacuna que a ida do Elvis para o exército tinha deixado então eles vêm bem comportadinhos com músicas que falam de romance juvenil I Wanna Hold Your Hand All My Love e vão fazer muito sucesso porque eles eram bonitos e a estética que eles apresentavam de rapazes bem comportados os pais das moças que ficavam se descabelando por eles achavam que estava bom porque não são bons rapazes estão de terno e gravata até a raiva da Inglaterra aplaudia eles então eles conquistaram essa só que por trás dos Beatles veio toda a vanguarda e aí sim aí sim começa o desastre dos anos 60 mas aí depois dos shows nos Estados Unidos então isso daí já é na segunda fase deles 1968 1968 exatamente isso daí já é 1968 aí eles já não usavam mais aqueles terninhos e tal aí eles já estavam porque nos Estados Unidos vocês sabem que os Estados Unidos viviam uma época de guerra fria muito intensa com os comunistas soviéticos e depois que teve a revolução chinesa comunista na China os chineses praticavam uma coisa chamada lapagem cerebral eles faziam isso eles capturavam prisioneiros e faziam uma série de experiências com essa pessoa para apagar a memória da pessoa e para fazer aquela pessoa tivesse uma memória programada para cometer certos crimes em função do partido comunista isso era chamada brainstorm ou brainwash a lavagem cerebral os americanos vão passar a fazer a mesma coisa então vai ter um departamento nos Estados Unidos ligado a CIA é como era o nome é Evil McDonald o nome do do principal psiquiatra responsável por esses experimentos vai ser no Canadá ele vai ter uma clínica lá que ele vai fazer tortura por coisas horríveis e aí eles vão vão usar as drogas então eles vão pegar essas drogas psicotrópicas alucinógenas que vem daquela região ali do México Arizona e vão aplicar nos prisioneiros mescalina peiote marihuana e a partir daí vai surgir um sujeito chamado Timothy Leury já ouviu falar dele o Timothy Leury ele vai ser considerado o papa do LSD o LSD era uma droga um ácido lisérgico que eles usavam que eles usavam assim por isso os Beatles vão ter uma canção chamada submarina amarelo o hielo submarino parece uma coisa de criança mas não o hielo submarino era o nome do comprimido de LSD que usava tinha debaixo da língua e aí você entrava num estado alucinógeno e por isso tem o nome do conjunto The Doors que significa eles leram um livro chamado As Portas da Percepção o Timothy Leury ele era um doutor na Universidade de Harvard e ele vai trabalhar em função do uso porque ele dizia que o uso dessas drogas ele faz com que o homem quebre as barreiras da percepção natural que são impostas pelos padrões rígidos da sociedade e a partir daí você entra numa outra percepção da realidade um autor também muito famoso nessa época era um chamado Carlos Castaneda que escreveu livros que foram muito populares aqui A Erva do Diabo A Viagem à Ístila Uma Estranha Realidade então veja aí entra um outro elemento nessa história entra o elemento da musicalidade do rock o comportamento da juventude e mais agora a droga está certo? o uso da droga é claro que isso vai provocar uma e não pense que eram só os jovens que usavam não os mais velhos também estavam usando isso também os mais velhos na verdade já não queriam ser velhos queriam ser jovens e queriam viver como a juventude estava vivendo eles mesmos não estavam mais dispostos a manter os padrões da geração anterior eles queriam romper com esses padrões também então tudo que era ligado à geração anterior era chamado de caretice isso é uma coisa careta careta então a moda era embarcar a primeira experiência que os Beatles tiveram com droga isso eles dizem foi com o Bob Dylan então o Bob Dylan vai na Inglaterra o Bob Dylan é um sujeito vocês já vão ver na internet tem vídeos dele falando que ele fez pacto com o Diabo ele assume isso entendeu? sim tem um vídeo dele que ele fala que ele fez pacto com o Diabo o Bob Dylan é uma figura na época ele é uma figura meio andrógina meio mulher meio homem um figurista tanto que no filme que fizeram sobre a vida dele em determinado momento da vida dele quem faz o papel é uma atriz é uma mulher que é aquela atriz que fez o filme O Senhor dos Anéis lá então ele vai para a Inglaterra e ali ele conhece os Beatles os Beatles tem aquela música I Wanna Hold Your Hand na música tem um refrãozinho que fala I can't hide I can't hide quer dizer eu não posso esconder I can't hide I can't hide e o Diabo entendi I get hide eu quero ficar alto aí quando o Diabo apresentou para eles a droga eles falaram não conheço nunca usei isso não aí o Diabo mas vocês não cantam isso na música I get hide I get hide aí eles riram e aí o primeiro a usar foi o Ringo o Leno passou por ele que é o provador oficial do grupo aí eles começaram a embarcar nessa coisa das drogas e aí a coisa vai progredindo então começa com a droga mais leve vai aumentando 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 e eles percebiam que quanto mais drogas eles usavam mais criativos eles iam ficando para fazer música e eles tinham total liberdade para isso o produtor deles que era o George Martin ele deixava eles livres para fazer todo tipo de experiência musical e aí eles vão entrar no LSD vão começar a usar LSD direto e aí vai e entra a figura do Hendrix o Jimmy Hendrix o Jimmy Hendrix ele vai apresentar um outro elemento nessa história que é a música muito alta muito alta quando o Hendrix estava no início da carreira ele vai para a Inglaterra então todo mundo tinha certa curiosidade para saber quem que era que ele cantou ele foi guitarrista do Lilo Richards o Hendrix isso lá de trás só que ele o Lilo Richards não gostava dele porque o Lilo Richards falava assim esse cara aí está chamando mais atenção do que eu porque o Hendrix era cheio de coisa ele era canhoto então fazia um monte de danças com a guitarra tocava com a língua com os dentes sei lá fazer um monte de tocava assim e aí quando ele foi para a Inglaterra eles foram assistir o show dele uma quantidade de amplificador marcha imensa na hora que ele fez o primeiro acorde na guitarra parecia que um som eles não conheciam essa intensidade sonora que podia ser dada na guitarra eles vão conhecer isso com o Hendrix eles vão ficar fascinados com aquilo então a partir daí todos eles vão começar a usar o Eric Clapton usava uma quantidade imensa de amplificador Marshall e isso daí essa música muito alta imagina você está já com o espírito preparado para a rebeldia aí você consome droga e você está em um ambiente que a música é muito alta e iluminação então o que acontece com a cabeça da pessoa isso é uma explosão na cabeça da pessoa entendeu então o impacto que isso teve naquela geração ele vai culminar numa rebeldia social total que vai ser a revolução da Sormone então tudo isso aqui vai explodir ali no finalzinho dos anos 60 no Brasil não vai ser diferente porque essa juventude brasileira está toda embarcando nisso está certo então isso aqui é um dado importante para a gente entender o que se passa na cabeça deles hoje dessa geração que está envelhecida hoje o Conselho está dentro desse contexto aí com essa ideia pacifista paz e amor por isso que o Conselho ele é de certa maneira era uma demanda atendida pelo clero que não queria mais guerra e achava que a igreja deveria ter um papel de liderança nesse processo a igreja queria se incorporar a esse processo que se dava nos anos 60 e aí a igreja vai se colocar a serviço disso com o Conselho de Vaticano II e vai fazer a doutrina que está de acordo com essa demanda por isso que quando o Paulo VI faz aquela encíclica como se chama humanivita ele foi tão criticado porque o que se esperava em 68 essas ideias tinham chegado ao ponto de pregar esse paz e amor sem menor responsabilidade porque é necessário que o homem e a mulher eles casem-se fora do casamento o que acontece é fornicação é necessário o casamento e o matrimônio mas aqui não e a função do casamento é você ter filhos a gente não casa para ser feliz se der para ser feliz também é bom mas não é essa a finalidade do casamento o final do casamento é ter filhos e fazer com que esses filhos se santifiquem para povoar o céu mas aqui não é mais isso aqui não é ter filhos aqui é aproveitar a vida essa relação homem-mulher passa a ser como uma coisa de diversão o homem precisa ter prazer precisa se divertir então essa é a consumação do prazer do homem ah mas aí os filhos não tem filho então aí vai ter as pílulas os métodos contraceptivos entendeu essa era a demanda da época era isso que eles queriam justamente porque a Inglaterra vai ser mais influente do que os americanos do que o rock americano é porque veja a língua inglesa ela é mais redonda e não podia ser a língua francesa por exemplo vocês escutam canção francesa tem bons cantores na França mas não pega sabe o Charles de Navon não podia ser um Elvis entendeu porque a língua francesa ela é mais ela não é tão agradável assim pra música pra sabe como a língua inglesa a língua inglesa é língua muito sedutora muito sedutora o Pink Floyd entra aí no final dos anos 60 o Pink Floyd se apresentou uma vez na televisão né e aí o apresentador dizia pra ele pro Roger Waters assim mas precisa ser tão alta assim a música de vocês isso é um absurdo a música dessa altura entendeu o Pink Floyd é uma mistura disso música muito alta muito equipamento de som né psicodilismo que é o uso de drogas é certo e músicos muito criativos então por exemplo quando você escuta o disco deles o Dark Side of the Moon na época eles estavam fazendo experiência com um som estéreo então você tinha caixas de som a gente tinha vitrolinha aí tinha uma caixa de som à direita e uma à esquerda então o som estéreo era assim certos instrumentos apareciam numa caixa e certos instrumentos apareciam em outra e com o Pink Floyd ficava alternando entendeu e então isso perturbava a sua percepção você ouvia aquela música e de repente aparecia um som aqui de repente aparecia outro ali então tinha uma dinâmica de som né muito sedutora para os sentidos então o Pink Floyd sabia trabalhar muito bem isso daí vocês podem reparar porque as músicas de hoje elas são tem um padrão constante elas já começam do mesmo jeito que termina né porque a a mentalidade do povo de hoje é muito é tudo muito apressado as músicas antigamente elas iam preparando então eu começava depois elas tinham um clímax né chegava no refrão depois elas iam né e o Pink Floyd usava isso ao extremo ia preparando 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 de repente entrava um solo de guitarra né fantástico do Dave Gilmore e aí a música chegava num né por isso as músicas dessa época aí demoravam dez minutos era ele chamava de viagem musical pois ela tinha uma sonoridade muito diversa então não não era uma coisa assim que cansava de ouvir né porque ela tinha uma estrutura um desenvolvimento e muita técnica de engenharia de som tanto que o principal né engenheiro de som do Pink Floyd era o Alan Parson que era excelente engenheiro de som então o cara sabia fazer a mixagem ali colocar os instrumentos adequadamente no ponto certo entendeu então o disco do Pink Floyd quando você ouve é de uma perfeição técnica muito grande muito grande né mas é música psicodélica que vai né pegando e sair tudo então você tinha essa mistura de música visceral por exemplo o Joey Cocker que tinha aquela voz rouca e parecia que ele cantava com o corpo todo porque ele se contorcia todo parecia que estava tendo um ataque epilético quando ele cantava né mas tinha uma voz poderosa então isso fascinava muito né as pessoas né e ao mesmo tempo que você tinha isso você tinha os cantores folkes que tinham uma voz mais doce como por exemplo Simon Garfunkel né mas que tinham letras de música muito mais voltadas né pra uma uma psicologia é inversa as ideias cristãs e eles se tornaram porta-vozes da juventude por exemplo tem uma música do Simon Garfunkel que é uma música muito bonita chamada Bridge Over Trouble Water é a ponte sobre águas turvas né mas que se você estudar a letra dela você vai ver como é uma coisa maligna porque o que parece inocente não é ele começa dizendo que como se fosse um amigo que está consolando uma amiga que está passando por problemas né então quando você estiver nas horas tristes e tal né conte comigo eu vou ser como uma ponte sobre águas turvas e tal e lá no final ele fala assim Ceylon Silver Girl quer dizer a garota de prata navegue garota de prata mas que garota de prata é essa que ele está falando é é uma agulha é uma agulha para usar a droga então aí você entende a letra da música então é a droga que está falando para a pessoa né você como uma ponte sobre águas turvas eu lembrei de outra banda que fez muito sucesso uma banda inglesa chamada Let's Have sim exato mas tem uma uma música Star Way To Have que é exatamente Star Way To Have é a música mais satanista que tem inclusive eles usavam aquela técnica de backmasker que é ouvia ao contrário a música entende é Jimmy Page eu lembrei que ele era discípulo de Alistair Cal sim chegou a comprar a mansão que foi de Alistair Cal exatamente e aqui para a senhora Jimmy Page servidor do Zé Sinamismo de Telemann de Crow comprou a propriedade em 1971 a aquisição foi feita cinco anos após seu antigo proprietário cometer suicídio e justamente no quarto onde dormia o mestre das forças ocultas se não me engano foi nessa mansão que eles fizeram a música gravaram a música Star Way To Have a letra meio pronta sim a letra Robert Planting foi o alto ele já escreveu ela no embalo já veio pronta e a música a letra é muito estranha é muito estranha ele fala da rainha de maio entendeu ir para o oeste umas coisas assim muito muito estranhas a escada pro céu é exatamente é tudo muito estranho e a música Star Way To Have é uma música longa que tem essas fases ela resume a história do rock Star Way To Have porque o rock ele tem o desenvolvimento dele histórico começa mais ou menos parece uma coisa inocente e vai aumentando de intensidade e vai explodir no satanismo a música Star Way To Have ela começa com uma uma guitarra né aliás né essa aquela introdução do Star Way To Have né ela é um plágio certo e eles foram processados diversos mas sempre ganharam o Zé sempre ganhou né era de um de um autor chamado Reino de Califórnia de um conjunto chamado Spirits né e era um judeu o Reino de Califórnia então essa aquela introdução clássica do Star Way To Have vocês conhecem né é todo mundo que vai comprar guitarra numa loja começa a tocar tem loja lá na na Inglaterra que é proibido tocar Star Way To Have na loja de instrumento musical ninguém aguenta mais ninguém aguenta ouvir mais então ela começa e aí tem uma flautazinha né e depois aí a bateria entra e ela vai aumentando e ela explode num heavy metal a parte a parte final dela é um rock pesado né e aí quando ela termina você fica assim o que foi isso e músicos competentes sabe músicos competentes mas satanistas o Led Zeppelin 100% satanista 100% então vocês podem procurar na internet também tem trechos né da música ao contrário e aí você percebe claramente ele falando né doce satã tem isso na na música do Zeppelin e o rock esse movimento do rock é no campo religioso o rock cristão é guitarra pois é você vê então né como é a gente falando aqui sobre o rock você vê o quão absurdo é isso dentro da igreja entendeu não pode não pode ser assim agora isso evidentemente começa nos anos 60 também tem um documentário que foi publicado pelo Thread Talk e eu fiz até a introdução desse documentário e fiz alguns comentários né pra eu não me lembro agora mas é a explosão juvenil dos anos 60 alguma coisa assim tá no Thread Talk tá no Thread Talk depois eu posso te enviar é e ali mostra como que as igrejas norte-americanas já estavam abertas pra esse movimento já estavam preparadas pra introduzir esses elementos da música do rock na igreja já estavam preparando as feiras pros padres e tal todos eles nos anos 60 já estavam abertos a isso né porque entenderam o poder que o rock tinha pra transmitir as coisas é um poder de transmissão é e de fato né vai ser assim até chegar ao ponto do satanismo explícito que nós temos hoje em muitas dessas bandas de rock que chama black metal né ela tinha uma banda chamada pantera não sei se existe ainda né é só blasfêmia o próprio nome da banda é uma blasfêmia pantera né porque segundo o talmud é o livro né que os judeus usam é o pantera era um soldado romano né pai de Jesus Cristo essa é a história que eles contam ou seja nossa senhora adulterou São José teve um caso com esse soldado pantera e daí nasceu Jesus e o nome do conjunto é pantera entendeu e o black saba é o nome vem de um filme né na Inglaterra tinha uma 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 empresa de filmes de terror chamada Hammer eu cresci vendo esses filmes da Hammer né nos anos 70 eram muito populares né então eram filmes para o cinema sabe os filmes da Hammer o Christopher Lee que fazia sempre o Conde Drácula né muitos filmes da Hammer e um desses filmes chamava Black Sabbath e aí a aspiração para o nome da banda veio disso daí então o Black Sabbath né o satanista assim mais evidente é o Ozzy Osbourne inclusive eles tem uma música chamada Mr. Crowley Mr. Crowley uma música deles em homenagem ao Alastair Crowley então esse esse Ozzy Osbourne é um louco né um sujeito completamente enlouquecido ele chegou ao ponto de comer a cabeça de um morcego entende ele chegou ao ponto de fazer uma maluquice dessa não foi no show e pior foi no ele estava numa reunião com o produtor musical e no meio da reunião ele puxa o morcego e pá mas você vê o que nível que o ser humano está entendeu ele tinha um morcego no bolso dele pois não então né o marxismo cultural é um termo que foi muito utilizado para justificar o seguinte né como o comunismo ele o comunismo realmente existente que foi o que se deu na Rússia soviética e chegou ao fim com a queda do muro de Berlim né e depois do do Gorobashov que fez as reformas pela superestrólica e a glasnost o comunismo acabou na Rússia então essa ideia de que o comunismo tinha se transformado em uma outra coisa passou a ser usada com o nome de marxismo cultural tá certo eu no meu entendimento eu considero esse nome inadequado por quê porque o que se dá com a escola de Frankfurt não é exatamente um marxismo é é uma outra coisa porque eles vão usar muito mais da psicanálise do Freud do que propriamente do marxismo das doutrinas marxistas né então as doutrinas sexualistas do do Freud vão ser muito usadas pela escola de Frankfurt e o que vai ter muita influência disso maior vai ser o Marcuse Herbert Marcuse ele vai escrever um livro chamado Eros e Civilização e vai ser muito popular no Brasil esse livro inclusive ele vem ao Brasil em 68 é e ele era amado pela pelos pelos artistas da época né os artistas da Tropicália por exemplo é a Tropicália Caetano Veloso né que veja no começo quando a explosão do rock teve no mundo todo os músicos brasileiros não queriam protestar fizeram um protesto contra as guitarras desse protesto participou inclusive a Elisa Regina chega não queremos guitarra as músicas brasileiras tem sido tocadas com instrumentos brasileiros e aí entra a Tropicália a Tropicália o nome vem de um outro desses antropólogos Levi Strauss né que é muito ruim sem o Levi Strauss por exemplo o Napoleão Chenin que era um dos discípulos do Levi Strauss né fez coisas horríveis com os índios Yanomamis tem um documentário do Padilha o Padilha é muito ruim também o esquerdista que fez aquele filme Tropa de Elite sabe e esse Padilha fez um documentário sobre o tratamento que foi dado aos índios Yanomamis pelo Napoleão Chenin então se vocês assistirem não recomendo para todos não porque é bem ruim é indecente então era isso a mentalidade desses antropólogos então a cara sabe aquela ideia que diz assim não existe pecado do lado de baixo da linha do Equador é mais ou menos isso daí que está sendo dito não existe pecado na linha de baixo do Equador ou seja o meridiano o trópico tudo é permitido aqui embaixo ou seja a tropicária a tropicária vem disso daí exatamente vem disso daí a ideia é não existe pecado do lado de baixo da linha do Equador o pecado está na Europa cristã aqui vamos viver como os índios só que mais eles têm a ideia antropofágica essa ideia antropofágica é baseada na semana de arte moderna em 1922 que era um movimento dos artistas modernos brasileiros como a Tarsila do Amaral por exemplo que diziam o seguinte o Brasil precisa ter a sua arte própria então vamos fazer como os índios que tinham aqui que devoravam os portugueses entendeu e aí vai produzir a sua própria cultura a partir da absorção desse ato antropofágico então vamos devorar a arte deles e a partir disso nós vamos desse ato antropofágico vamos fazer a arte brasileira gente olha só é muito ridículo mas isso aí pegou na época e aí os tropicalistas querem fazer a mesma coisa vamos pegar as guitarras vamos devorar isso tudo aqui e vamos fazer uma coisa brasileira então a Tropicália vai começar esse movimento de introduzir as guitarras e tudo mais no cenário da música brasileira quem não vai gostar disso vai ser o Geraldo Bandré vocês conhecem o Geraldo Bandré teve muito problema com a ditadura militar porque ele escreveu uma música para não dizer que não falei das flores e ali ele faz uma música antipatriótica antimilitarista e tudo e acabou saindo de cena mas o Geraldo Bandré sai de cena não tanto pela pressão dos militares em cima dele mas é por causa desse movimento antropofágico da Tropicália ele queria só o violãozinho e tal aí vai romper com esse pessoal tanto que até hoje ele é vivo ainda e é muito amigo dos militares muito amigo dos militares então aquela história tudo aqui conta que ele foi torturado e tal mas não foi bem assim também então aí vai ter uma geração no Brasil desse pessoal com essa mentalidade e aí vão usar muita droga cabelo grande os seus hippies brasileiros os baianos da Tropicália e o lado psicodélico da droga pesada que vinha dos ingleses vai ser com os mutantes da Rita Lee entendeu então esse tipo de música dos mutantes é a busca de gente que já está naquele nível do LSD já está vendo até dinossauro pelo meio da rua não o Halsey já é a linha mesmo do satanismo do Alastair Crowley então ele vai fazer logo a música a sociedade alternativa é isso que eles queriam eles queriam uma sociedade sem lei uma sociedade completamente livre muito cuidado com essa ideia de liberdade a liberdade ela ela não consiste em fazer tudo que a gente quer na verdade na verdade ela diz assim os erros da Rússia está entendendo então na minha exato exatamente então veja eu explico lá no meu livro que esses erros da Rússia foi uma simplificação dizer que foi o comunismo porque muitas coisas saíram do território russo o comunismo foi uma delas que teve a revolução bolchevique na Rússia certo mas as ideias dessas coisas todas veio de pessoas que estavam na Rússia e por exemplo a própria escola de Frankfurt autores como Marcuse também tiveram essa influência do que veio da Rússia a questão da cultura depois o rock vai ter esse desenvolvimento vai ter uma parte do heavy metal que aí já está nessa fase tem mais espíritos dessa e é o que a imagem já diz exatamente essa associação de símbolos demoníacos e vai ter mas a cultura pop seria o que uma essa essas essas cantoras de hoje americanas Kate que também é muito sacerdote então a cultura a cultura pop ela vai ela vai envolver um monte de coisas entendeu inclusive as histórias em quadrinhos ela vai envolver inclusive as histórias em quadrinhos que parece uma coisa muito 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 infantil mas na década de 80 vão surgir as graphic novels que são histórias em quadrinhos mais não são aquelas coisas mais infantilizadas como o superman embora por trás disso tenham coisas que não são boas já por exemplo o superman é uma paródia de Jesus Cristo por isso que lá no Israel o superman é o herói porque veja bem o superman ele veio de outro mundo certo e quem enviou ele para a terra foi o pai dele e ele veio para salvar o nosso mundo entendeu e o nome dele era Kael e o pai Joel entende então e o criador do superman o Bob Kane era judeu então assim eles fizeram uma uma paródia para substituir Jesus Cristo pelo superman entendeu e muita gente se apaixona por uma mulher e tal mas ele é vira o salvador e ele está sempre tendo essa relação com o pai dele se você ver os filmes do superman no primeiro filme para o cinema o nome do ator era Christoph Rive o primeiro superman também era Christoph Rive o nome muito parecido e o Christoph Rive que era um sujeito muito bonito o superman carismático e ele como morreu ele caiu do cavalo ficou tetraplégico então o superman foi reduzido a nada reduzido a nada entendeu no final das contas tudo isso é uma maneira de Deus mostrar para nós não é o superman que salva vocês o superman é uma invenção do homem entendeu então as histórias em quadrinhos tem muito o Batman por exemplo o que é o Batman é uma espécie de demônio não é aquele homem morcego aquela roupa preta né é uma coisa no final das contas que é até assustadora né então eles vão saber utilizar esses esses elementos né tudo isso aí vai compondo essa cultura pop e vai de certa maneira infantilizando as pessoas e tem muitas pessoas já na idade né madura que continuam completamente né envolvidas com esse universo da ficção é o geek né a cultura geek né que é exatamente então a pessoa está no mundo da ficção né agora a cultura pop ela tem esse elemento da ficção que de certa maneira ele é perigoso porque propõe uma realidade muito distinta da nossa então assim a ficção em si ela não é algo ruim desde que o mundo da ficção não seja diferente do nosso então você lê um romance uma coisa assim e tal né agora quando você lê uma ficção em que as regras daquele mundo são completamente distintas da nossa por exemplo uma coisa que é muito comum né entre os católicos é ler o senhor dos anéis é o senhor dos anéis né mas na realidade né o universo do senhor dos anéis não é nem um pouco parecido com o nosso entendeu então você ali você está mergulhando numa realidade que tem suas próprias leis é exatamente então eu considero que isso é um tanto quanto perigoso para a nossa formação intelectual e o universo dos quadrinhos tem muito isso e também o universo dos quadrinhos hoje vocês percebam que está muito ligado ao cinema o Hollywood trabalha muito essas coisas e esses certos certos filmes transmitem ideias que são muito ruins você já viu o Aliens por exemplo Aliens né então o criador daquela estrutura toda visual é o Didier que era um satanista discípulo de Crowley Alastair Crowley então por aí a gente está vendo que a coisa já não começou muito bem né então ele que faz aqueles designs daqueles mostrangular que são meio máquinas né tem umas engrenagens assim e tal e o Alien no fundo no fundo ele tem uma mensagem abortista por trás daquilo porque ele trata né de um monstro que ele precisa se desenvolver dentro de um outro ser ou seja ele é incubado dentro de um hospedeiro e ele se desenvolve ali no período gestacional e o nascimento dele provoca a morte do hospedeiro certo e os protagonistas do filme são sempre a mulher já perceberam é um conflito de mulheres porque você tem a tenente Ripley que é a mulher protagonista do filme e quem coloca os ovos da onde vem o Hugar Face que é aquele bicho que gruda na face e inocula um embrião é uma rainha mais ou menos como né no universo desses insetos que tem uma rainha uma abelha rainha então é ela que põe os ovos e a briga então é entre a Ripley e essa rainha entendeu mas inconscientemente isso passa para as mulheres a ideia de que o ser que sai dela vai tirar a vida dela de alguma maneira vai destruir a vida dela tem que abortar é um monstro o seu filho é um monstro o que vai sair de dentro de você é um monstro exatamente então são ideias que exato é sempre a ideia a ideia é sempre contra a procreação contra a procreação e como eu dizia quando o Paulo VI escreveu o Manivita ele foi um pouco na contramão disso e aí foi criticado pelo menos nisso aí ele acertou mas em outra coisa ele errou muito que foi quando ele deixou lá na Manivita a ideia de que o casamento é para a felicidade dos cônjuges isso aí deixou a porta aberta para o novo código canônico e como consequência o chamado divórcio católico porque hoje ficou muito fácil anular um casamento na igreja é só dizer que você não está feliz com o seu esposo tudo hoje é feito para a dissolução do casamento para o fim do casamento as leis estão sendo feitas para isso hoje para o homem casar está perigoso porque as leis que estão sendo criadas aí estão criminalizando o homem há pouco tempo eu vi uma que foi assim de impressionar a mulher entrou na justiça para processar o marido porque o marido estava pedindo que ela colocasse a comida no prato para ele eu pedi abençoar a situação dessa a situação caminha para o não casamento e muito menos para ter filhos muito menos para ter filhos entre o marido e a esposa e aí a solução para essa carência é criar bichos então hoje os casais na Europa eles não tem filhos mas tem os bichos e aí passam a humanizar os animais e aí o bicho tem que ser tratado como se fosse o reizinho da casa entendeu e agora pior tem pessoas que querem ser bicho tem um homem lá que mandou fazer uma roupa para ser um cachorro ele vive como se fosse um cachorro entendeu não aguentou não a vida de cachorro não é para qualquer um meu Deus do céu professor uma outra uma última pergunta quer dizer o desenvolvimento final é uma coisa interessante porque eu escutei o meu o senhor também eu era uma antropofagia aí o resultado Napoleão disse que só é destruído que é substituído exatamente então esse estilo musical que muitas pessoas engenhariamente pensam que dá para simplesmente ser católico e consumir esse tipo de de música né então é para o senhor que o senhor dá essa aí como foi que o senhor o meu porque ainda hoje não é fácil não é fácil não a questão artística ao gosto e as pessoas colocam muitas vezes assim isso não tem consequência porque assim eu gosto de escutar eu estou fazendo alguma coisa dirigindo enfim as pessoas não param mais para escutar música sentar como o senhor falou na aula sentar e escutar música e pegar o treinamento então assim aquilo ali é para me sentir bem aí como é que fica essa questão da substituição e da percepção de que isso não é algo meramente subjetivo meramente imútil então veja no meu caso por exemplo eu gostava de rock essa coisa toda tanto é que eu entendo bastante da coisa toda porque eu estudava muito isso aí conhecia todos os artistas todos os discos entendeu mas acontece o seguinte quando eu ia num show eu estava prestando atenção é no que eles estavam fazendo entendeu então assim você está vendo que a minha inteligência ela estava mais ativa do que o meu do que esse lado visceral instintivo do próprio ritmo da música embora eu estivesse naquele ambiente eu estava prestando atenção na comunicação entre os músicos porque eles estão fazendo o sinal estão avisando que o som não está vindo e tal e no que eles estão fazendo a execução a minha inteligência estava voltada para aquilo entendeu então para mim sair desse universo não foi tão difícil não foi tão difícil porque eu nunca mergulhei assim de cabeça graças a Deus a minha inteligência por graça de Deus ela ficou bem preservada nisso daí entendeu agora o problema é justamente esse é que as pessoas anularam a inteligência delas certo e elas vão embarcando no sentimentalismo então toda essa construção do universo pop é fundamentada no sentimentalismo no que o homem deve ser guiado pelos seus sentimentos é então uma sociedade muito vitimista é exatamente então como essa sociedade está fragilizada pelo vitimismo ela procura uma catarse os gregos eles faziam o teatro porque assim isso é natural do homem ter sentimentos que a gente não consegue lidar muito bem com eles e eles vão ficando cada vez mais intensos e a gente sofre com isso tudo então o que os gregos faziam? os gregos faziam o teatro e o teatro tinha comédia e tinha a tragédia que são os sentimentos mais predominantes em nós e aí acontecia a chamada catarse que é o seguinte é você por exemplo você está assistindo uma peça de teatro dramática que tem uma tragédia no final então você explodia os seus sentimentos eles extravasavam ali como se você fosse a pessoa que estava sendo interpretada naquela peça e que estivesse sofrendo aquilo tudo então você punha para fora entendeu? isso era feito ou então quando era uma comédia que você extravasava de risada e tal isso era feito para equilibrar a sociedade e a sociedade não ter esses conflitos sociais os romanos vão fazer isso também mas de outra maneira com violência que são as arenas dos gladiadores ou pão e circo chamado pão e circo porque toda a sociedade ela tem esses conflitos por isso porque isso é o pecado original que vai forçando a gente então toda a sociedade tem uma certa tensão e então os governos da antiguidade eles davam as duas coisas que são necessárias para poder dissolver essas tensões é o alimento então distribuir os cereais o pão né e o circo que é a diversão é o entretenimento entendeu? então de fato precisa ter um certo entretenimento na sociedade e esse pessoal ocupou isso se você tirar isso é preciso dar alguma coisa também para a sociedade senão vai ficar aquele vazio entende? a natureza não suporta vazio naturalmente vai acontecer alguma coisa que vai que vai preencher isso veja no momento em que a igreja católica ela abriu mão de preencher esse espaço cultural que emanava dela o que veio? veio isso isso daí veio como a substituição dessa unição da igreja certo? da mesma forma como o movimento feminista né é um pouco também fruto da omissão dos homens de fazerem seus papéis os homens foram se fragilizando pelo mundo moderno foram ficando muito de vidro né e então a mulher vai o Chesterton dizia né que o mundo moderno ele faz louca as virtudes cristãs por exemplo né no paganismo a mulher ela era um zero a esquerda a mulher não tinha nenhum papel relevante na sociedade é inclusive em Roma Antiga né o pai ele se não quisesse a filha ele mandava a parteira estrangular ele tinha esse direito por leis entendeu então a civilização cristã que vai dar a mulher a dignidade que a mulher tem certo e hoje está escrito aquele livro da Regina as mulheres no tempo das catedrais porque são elas que vão segurar quando tem a invasão dos bárbaros afim do Império Romano e tal né os bárbaros vão se cristianizar pelas mulheres que são por exemplo como Santa Clotilde que vai converter o rei Clóvis né são as mulheres que tinham elas conservaram aquela bagagem cultural né dos tempos de Roma e elas vão instruindo seus maridos então assim na civilização cristã a mulher tem um papel muito importante por isso que nós temos tantas santas na história da igreja o que faz o feminismo é tornar louca essas virtudes das mulheres né e querer que as mulheres não só sejam iguais aos homens mas sejam ainda superiores aos homens né então por quê porque os homens também deixam o espaço vazio é a mesma coisa é que se a igreja que ela ela que é a causa da nossa cultura por que que a cultura da civilização ocidental foi a melhor do mundo não tem comparação você não pode comparar a civilização cristã com qualquer outra coisa não tem comparação até na comida você vai comer na Índia pra você ver né vai comer na China pra você ver como é que é entendeu a influência da civilização cristã sobre a humanidade é tão profunda que mesmo eles não conseguem destruir totalmente Exatamente aí eu tinha uma professora na faculdade que pregava essa coisa da relativismo cultural toda cultura é boa tal aí eu dizia pra ela assim mas quando a senhora tá doente você vai procurar um médico não vai procurar um curandeiro africano né você vai no hospital procurar um médico Então assim vamos deixar com essa hipocrisia entendeu as coisas não são assim né então Sim só então só pra concluir aqui a a resposta exatamente isso né infelizmente a igreja no Conselho Vaticano II né ela anunciou a essa prerrogativa que ela tinha porque como eu disse é a religião verdadeira que faz com que haja uma verdadeira cultura uma cultura verdadeiramente bela e boa né e como a gente não tem mais inclusive hoje né a própria os próprios papas hoje eles ficam o tempo todo pedindo desculpa né já pediram desculpa aos ciganos pediram desculpa aos índios né aos homossexuais e tudo a inquisição a colonização espanhola e portuguesa na América e e parece que com isso tudo a igreja ela permite né que a a cultura da humanidade seja guiada justamente pelos inimigos de Cristo tá essa é a grande tragédia que a gente vive hoje agora agora como a gente vai sair disso eu penso que tudo isso precisa muito da nossa conscientização a gente precisa conhecer essas coisas e a partir disso a gente vai se posicionar da maneira correta diante da vida agora evidentemente que isso vai causar sofrimento para todos nós porque quando você se coloca contra a corrente né você tem que fazer um esforço maior para nadar no outro sentido né e a multidão tá nadando toda em direção ao abismo né a gente tem que tentar fazer o esforço contrário e é duro é difícil sabe mas é o que nós temos que fazer é o que a gente tem que fazer se preparem porque a tempestade aumenta e a nossa resistência a isso tem que ser proporcional muito obrigado gente muito obrigado obrigado